Baxter foi um dos autores puritanos mais produtivos e escreveu quase 200 obras, uma façanha incrível para um autodidata, em grande escala. Baxter foi ordenado na igreja da Inglaterra e atuou em uma congregação em Kidminster, perto da fronteira com o país de Gales. Durante a guerra civil, foi capelão do regimento na tropa de Crowell. Durante anos após a grande expulsão de 1662, Baxter foi o principal porta-voz dos não-conformistas. Suas críticas à igreja da Inglaterra, no entanto, causaram-lhe sérios problemas com as autoridades. Ele foi então proibido de pregar, mas continuou o ministério por meio das palavras escritas. Embora a maioria dos puritanos admirasse a vida piedosa de Baxter, eles questionavam seriamente sua doutrina não-ortodoxa da justificação. Baxter sustentava que algum elemento da santificação precedia a justificação final, uma ideia contínua.